Música Tudo pronto, vamos! Siga em frente! Seu trabalho é um dos mais importantes que existem. Dirija com cuidado. Sem você, esse país para. Em um quilômetro, há uma pessoa feliz da vida com uma entrega que você fez. Perigo reportado à frente. Faz uma semana que você não visita sua mãe. Melhor passar lá agora. Em 200 metros, aquela turma que você levava para a escola... E agora leva para a faculdade. Que orgulho, hein? Recalculando. O número de pessoas que dependem da sua dedicação diária. Retorne. Para a sua família, eles estão loucos de saudade. Você chegou. Descanse bem e obrigada. Uma homenagem da Volkswagen Caminhões e Ônibus a todos os motoristas. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto